E a ideia é ver uma lista de ocorrências estándar, uma lista configurada por cada um, por exemplo, árvore seca, árvore partida, tubo de rega roto, arame partido, toca de coelhos, o que for, uma lista, e quando você ou o seu capataz vai no campo, de repente vê uma dessas ocorrências, carrega no botão e diz, rega partida, árvore partida. E neste momento ele vai ao GPS do telemóvel e registra, percebe? E então nós já tínhamos falado que queríamos que este ponto, estes pontos já estão a ficar registados com GPS, com ponto GPS, só que não estamos a mostrar na outra janela, nesta janela da gestão gráfica. E a ideia que nós tínhamos era casar estas duas coisas, mas ainda não casámos, certo? Ok, deixa eu pensar, em outro momento, não hoje, porque é demais. Eu também já estou um bocadinho cansado. Imagina. A gente precisa, isso tudo que a gente viu agora é o... Agora estão em produção. O produção. Eu não saí do produção, a não ser quando vim ao mobile, até agora vim ao mobile, certo? Este aqui. Sim. É a única parte, estas partes, esta... Este aqui é o único que eu vim, que eu vim sair do produção e vim ao mobile, certo? Não mostrei ainda nenhuma das outras aplicações, deixa cá ver. Ok, falta ainda o comercial e... Cadernos de campo e, se calhar, planigestão. Acho que... Planigestão, deixamos por último, porque tem outras prioridades, que é o frutigestão. Também gostava de ver alguma coisa do frutigestão, é? É. Quero dar uma espreitadela só no net, naquilo que eu lhe falei na plataforma net, agroestão.net. Portanto, na prática, aquilo que eu lhe falei há bocadinho foi da gestão comparativa, mas depois há outras áreas. Aqui, a gestão comparativa, eu vou entrar como se fosse um dos utilizadores. Sim. E então, o que é que ele me mostra? Agora acho que, se calhar, já vai achar. Ele, no fundo, neste caso, ele diz que, por exemplo, árvores de rastreabilidade, este cliente já tem duas registadas. E atividades, orçamentos de cultura, tem 13. Vamos aqui à gestão comparativa. Isto, no fundo, é um resumo das culturas que ele já exportou para a plataforma web, que esta pessoa já exportou. E agora, imaginem que ele quer, imaginamos que ele quer analisar o milho, que é uma das culturas que ele tem, o milho, em 2009. Vou começar por ver 2009. Então, estas aqui, um bocadinho mais escuras, verde escuro e encarnado escuro, são os meus milhos. E eu estou a analisar com base no critério de margem de contribuição. Os outros são os milhos que estão nesta plataforma, que não são meus. Portanto, eu estou, em termos de margem de contribuição, em sexto lugar, no meu milho chamado milho junto à ocasião, em nono lugar, no milho do pivô e em décimo oitavo, no milho da cobertura total. Se eu passar, por exemplo, para a produção, vamos ver que eu sou dos que têm a maior produção, pelo menos nestas duas atividades, sou eu que tenho as maiores produções. Se eu passar para custos... Isso, o objetivo dessa ferramenta foi de ter um benchmarking com outros produtores. Exatamente. No meu caso, você viria isso aonde? Se você tiver três bases de dados diferentes, se tiver tudo na mesma base de dados, estes gráficos que aqui estão, pode fazê-los como eu lhes mostrei há bocadinho. Lembra-se que eu mostrei uma coisa parecida, gráficos estes dentro do programa. Se tiverem bases de dados diferentes, pode exportar para a web e termos um grupo criado só para si. Deixa-me ver onde é que estava aqui. Aqui nos critérios, espera lá. Aqui o grupo, eu chamei-lhe um grupo milho, mas você pode ter um grupo só para si, que só você é que vê, certo? Entendi. Ok. Deixa-me só mudar aqui para 2010, a ver o que é que acontece. Olha, por exemplo, eu aqui tenho um orçamento de referência do Brasil, era do Cerrado, e fiz um orçamento de referência da Monsanto. Pedia a Monsanto, e eles deram-me um orçamento de referência, e pedia a um parceiro meu... Então, vamos lá.